Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Nosso amigo Silvio Souza pediu para falar do asteroide Apophis, que marcou um retorno para 2036. Então vamos ver essa história. O asteroide 99942 Apophis, ou ainda 2004, MN4, foi descoberto no dia 19 de junho de 2004 por três astrônomos no Observatório Nacional de Kittipik. Apophis também é conhecido por Apepe, o Destruidor. Apophis é o deus egípcio do mal e da destruição, que habitou na eterna escuridão. O asteroide Apophis vai se aproximar da Terra em 2036. Só em 2036? Não! Ele pretende dar uma arrasante na Terra um pouco antes, em 2029. Precisamente no dia 13 de abril de 2029. E, adivinha essa? Será sexta-feira 13. Veja essa imagem. Aqui temos a Terra. Por aqui passa a ISS. E esses inúmeros objetos são os satélites. Mais ou menos por aqui vai passar o asteroide 99942 Apophis. Esse asteroide possui um período de apenas 0,89 ano. Ou seja, em menos de um ano, ele faz uma volta completa em torno do Sol. E cruza a órbita da Terra em dois pontos. Quando o satélite passa por um desses pontos, geralmente a Terra está longe dele. Mas isso não vai acontecer no dia 13 de abril de 2029. A Terra e o asteroide vão estar pertos. Nossa! É o fim do mundo? Não! Apenas vão estar pertos. Não é uma rota de colisão. Ninguém está preocupado. Bem, pelo menos é o que eu penso. Veja bem. Após as observações em 2013, usando o Observatório Espacial Herschel, mais uma missão da ESA, com importante participação da NASA. Cientistas descobriram que o asteroide era maior que o estimado e era bem menos refletivo. Veja as imagens obtidas pelo Herschel. Nossa! Não tinha uma imagem mais nítida, não? Não! Aqui nós vemos como é difícil de conseguir a imagem de um asteroide distante e com pouca reflexão de luz. O asteroide Apophis tem um albedo de 0,23. Isso quer dizer que apenas 23% da luz solar que incide no asteroide é refletida. O resto da luz é absorvida aquecendo o asteroide. O albedo de um objeto espacial é medido após analisar o calor emitido pelo próprio objeto, através de ondas da faixa do infravermelho. Através dessas imagens, muita coisa pode ser conhecida do asteroide, como a rotação do asteroide e até a forma aproximada dele. Assim é a espectrometria. Essas três imagens obtidas em três comprimentos de ondas diferentes, 70 microns, 100 microns e 160 microns. Antes dessas imagens, o diâmetro do asteroide estava estimado em 270 metros. Agora, a rocha espacial está estimada em cerca de 325 metros. Não que era cresceu. É que agora temos dados mais precisos e atualizados. A cada aproximação do asteroide, mais dados podem ser coletados desta rocha espacial. Não fique triste, não. Em 2029, você vai ver imagens mais nítidas do asteroide. Quando o Apophis foi descoberto, acreditava-se que ele tinha 2,7% de chance de colidir com a Terra em 2029. Mas observações adicionais e mais recentes descartaram qualquer possibilidade de impacto. Herschel também conseguiu outras imagens óticas, as quais ajudaram a refinar as estimativas das propriedades do asteroide. A NASA fala que o asteroide vai se aproximar da Terra em menos de 30 mil quilômetros. Eu calculei essa aproximação e encontrei algo em torno de 37 mil e 28 quilômetros. Não que eu seja melhor do que o pessoal da NASA. Eu até usei os mesmos dados que eles. Acontece que com esses dados astronômicos, qualquer arredondamento seria o suficiente para disparar a diferença dos cálculos. E é difícil fazer esses cálculos? Não, eu apenas fiz regra de 3. Enfim, 30 mil ou 37 mil e 28 quilômetros pouca importância tem para nós, meros mortais. E sempre que falamos em asteroide, muitos perguntam, vamos ver o bendito asteroide? Eu sempre respondo, não. Mas com Apophis será diferente. Vamos ver o bendito asteroide. Principalmente no Hemisfério Sul, na verdade. Primeiro ele vai aparecer para nós no Hemisfério Sul. Depois vai dar uns ares de aparecimento para o Hemisfério Norte. O 999-42 Apophis será visto no céu noturno, a uma distância como ocupada pela lua cheia. Até um pouco mais. E veremos um pontinho de luz no céu se mexendo, bem devagar. É um pássaro? É um avião? É um satélite? Não, é o 999-42 Apophis, o asteroide. Será visto por todos aqueles que estiverem atentos ao céu. E olhando no lugar certo, será possível observar pelo telescópio. Não se poderá ver muita coisa, mas é o asteroide tão brilhante quanto as estrelas da Ursa Menor. E quanto brilham as estrelas da Ursa Menor? Bem, a estrela Polaris, aquela estrela que fica bem no Polo Norte Celeste, possui magnitude 1,95. E a mais brilhante da constelação. Se você estiver no Hemisfério Sul, esqueça de tentar ver a Estrela Polaris. Ela é visível apenas no Hemisfério Norte. Para quem estiver na linha do Equador, pode ver até algumas estrelas da Ursa Menor, mas a Polaris não. E a estrela menos brilhante da constelação é a Estrela Eta, com magnitude 4,95. Para não perder essa grande oportunidade de ver o asteroide Apophis, a solução é se instalar longe da iluminação da cidade. Ficou animado? Eu também. Todos estamos. Ainda há quase uma década da aproximação deste asteroide. Cientistas espaciais estão estudando as melhores oportunidades e marcando até eventos para observarem o asteroide. Até missões hipotéticas de reconhecimento eles estudam. Com essa aproximação, o asteroide poderá ser observado e estudado pelos telescópios óticos e de radar. E assim ver detalhes da superfície apofiana, com apenas alguns metros de tamanho. Oportunidade única é raro um asteroide desse tamanho se aproximar tanto da Terra. Comum são os asteroides menores, de 5 a 10 metros, mas desse tamanho, não. Fala a verdade, Ettore. Esse asteroide vai colidir com a Terra? Não, não vai. Os cálculos atuais até mostram uma pequena chance desse asteroide a colidir com a Terra algum dia. Mas essas chances são menos de 1 em cada 100 mil vezes em muitas décadas no futuro. Os cientistas não estão muito preocupados com esse asteroide, não. Estão é com ansiedade. Em 2029, todos irão observar e estudar melhor o asteroide, aproveitando sua aproximação. Terão assim dados mais refinados quanto ao tamanho, forma, composição e talvez até o seu interior. Esses estudos são importantes a fim de comparar com medições de outros asteroides por imagens espectroscópicas e assim conhecer melhor nossos próximos visitantes. E a gravidade da Terra poderá afetar a trajetória do Apófis? Perguntas como essa, os cientistas discutem em conferências como a que ocorreu em 2019 na Conferência de Defesa Planetária em College Park, Maryland. O astrônomo do Kineos, David Farnokia, revela que nesse encontro com a Terra, a órbita do asteroide poderá ser mudada. Até pequenas avalanches poderá ocorrer no asteroide. Atualmente, cerca de 2 mil asteroides potencialmente perigosos são conhecidos. E observar o 999-42 Apófis, obteremos importantes conhecimentos científicos para serem usados para a defesa da Terra. E quanto ao ano de 2036, o asteroide vai se aproximar mais da Terra ou não? Vejamos, no dia 30 de março de 2036, será mais uma das muitas aproximações do asteroide com a Terra, mas não o suficiente. Com uma aproximação mínima estimada em 0,056 e mais um monte de números de unidade astronômica, que traduzido em quilômetros, seria 8.387.960 quilômetros, quase 22 vezes mais distante do que a Lua está na Terra. O asteroide Apófis, depois da aproximação de 2029, só vai querer passar aqui por perto dos séculos vindouros. Mas, Héctor, a aproximação de 2029 vai alterar a óbita do asteroide, não vai? Vai, mas vamos esperar alterar primeiro para termos mais dados, corretos e precisos. E esse foi o meu vídeo sobre o asteroide 999-42 Apófis. Estamos ansiosos esperando por ele. Deixe aquele seu poderoso like. Registre aí nos comentários sobre qual sua expectativa para 13 de abril de 2029, sexta-feira 13. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o bendito sininho. Você pode ajudar esse canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho